Ó, salve rapaziada, MED 3.0, Alice G.O, tá ligado, só novidade, vamos começar Não tô legal não, mó ideia de a milhão, fala pro cejão Acontece umas fitas que é pra testar nossa fé Mas vamos se manter de pé, mas eu tô focado Tô cantando o fac de luz, dia tá ligado Acontece umas fitas que eu vi que eu tava mudado Não tô podendo me avalar, mas nós é enjoado A lupa na cara e já mantejo disfarçado Contra invejoso, nós anda sempre blindado Não tô podendo me avalar Eu tô querendo dar a melhora pra minha família Tô na bala pra mudar de vida Nada vai poder me segurar, vai poder me segurar Porque eu tô querendo dar a melhora pra minha família Tô na bala pra mudar de vida Essa é pra repletir pra pensar Pode chamar cachorro Só queria saber com quem cês aprenderam isso Da onde que eu venho, vacilo, sempre é vacilo Tá larica de roupa na queimbrada Antigamente se cobrava com um tiro Essa geração no terra nunca passaram Por isso eu admito, tá bagunçado Tudo mudado, os menor tá roubando Sem precisão Tão vacilando, então vai escolher Não me tiro no pé ou na mão Pegando de areada não Mas gente te orienta os novan Pra que no futuro e ele não seja mais um alienado Roubando sua mãe quando ela sai do busão O menos eu, acata a visão Opa atrapalhador, né corre não Não é corre não, ô menorzão, acata a visão Opa, atrapalha a dor, não é corre não, não é corre não Fiz de tudo só pra te ter, faço tudo pra ver você feliz Eu quero te dar um mundo que não imaginar Mas você não quer nem saber, só vive pensando em beber Quer ir pro crião com as suas amigas Parece que tu se esqueceu de todos os momentos que a gente viveu Quando se der conta que tu se fodeu, quem vai chorar não sou eu Cuida pra não perder, cuida pra não perder Se não der atenção vou voltar pro meu rolê Cuida pra não perder, cuida pra não perder Se não der atenção, vou voltar pro meu rolê Se não der atenção, vou voltar pro meu rolê Eu tô querendo e ela não, tá faltando atenção Já falei mais de uma vez, mas ela não escuta não Ela só vai pegar a visão quando me ver o bailão Com as três amigas dela junto de copão na mão Essa lei do retorno funciona e nesse combate eu sou mais eu Não cuidou, perdeu Essa lei do retorno funciona e nesse combate eu sou mais eu Não cuidou, perdeu É o Leozinho que já tá cantando, mandando uma rima que é de maloqueiro Chega meu mano Leone puxando aquele beat do rasteiro Ó, pra finalizar daquele jeito que vocês gostam Seis e meia da manhã lá vai ele no bote No ponto da quebrada e saiu no pinote Pra você ver só as ideias que esse cara é loque Na quebrada vários já juraram ele de morte Passou lá na loja milhão em choque Cheio do dinheiro e pegou a paz de lança Mas pra você ver que cara sem visão Saiu logo de avoado e usou perto das crianças Aí não dá né Zé, ó Tá ligado Eu sinto pena é mais dessa coroa Vê seu filho à toa Ela nem sabe mais o que faz Infelizmente o crime é assim a bala boa E dentro da quebrada mais o nó é a que jaz Eu fico pena é da sua coroa Vê seu filho à toa Ela nem sabe mais o que faz Mas em que crime é assim a bala boa Felizmente o crime é assim Mas a que jaz, a que jaz Pega o visão Ação 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 E aí